Para quem não me conhece, eu sou a Mila Machado e hoje eu vou mostrar para vocês o Castelo de Itaipava que tem festinha da realeza, aniversário de dois anos, com o tema Príncipe e Princesa. Vem comigo conferir? O Castelo de Itaipava, que foi construído em 1920 por um barão, é famoso por ser uma reprodução de castelo renascentista, projetado pelo arquiteto Lúcio Costa e seu amigo Fernando Valentim, que fazem dele o único castelo em estilo medieval com um toque normal do clássico das Américas. E como o nome já sugere, o castelo está localizado em Itaipava, na cidade de Petrópolis. No castelo, você encontra diversos brasões de família, bibliotecas constantes esculpidas em relevo e um exuberante jardim natural cercando a mansão. Você encontra dois restaurantes, um dentro do castelo e outro na área externa. Na área externa, também tem um parque onde a criançada pode brincar e se divertir. Com o estacionamento próprio e amplo, é lugar perfeito para você dar aquela voltinha ou até mesmo se hospedar por aqui. E você sempre vai perceber um movimento por aqui, seja dos hóspedes ou das festas. Sim, o castelo é palco de diversas festas, como a de hoje, que eu estou mostrando para vocês, que é de criança, 15 anos e principalmente casamentos. Bora conferir comigo esse castelo? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não O que você achou? O castelo é incrível Tem aquela decoração medieval Como você pode fazer um evento com flor Decorar É palco de várias festas na cidade De vários casamentos Então, se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Não me conheço Em sonhos daqui Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.